Olá, meu irmão, minha irmã. Irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria nós estarmos aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditado. Eu quero convidar você a abrir sua palavra em Efésios capítulo 3, do versículo 2 a 12, que vai nos falar assim. Irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, como por revelação, tive conhecimento do mistério, tal como o esbocei rapidamente. Ao ler-me, podeis conhecer a percepção que eu tenho do mistério de Cristo. Este mistério, Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do corpo, são associados às mesmas promessas em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Disto, eu fui feito ministro pelo dom da graça que Deus me concedeu no exercício do seu poder. Eu, que sou o último de todos os santos, recebi esta graça de anunciar aos pagãos a insondável riqueza de Cristo e de mostrar a todos como Deus realiza o mistério desde sempre escondido nele, o Criador do Universo. Assim, doravante, as autoridades e poderes nos céus conhecem, graças à igreja, a multiforme sabedoria de Deus, de acordo com o designo eterno que Ele executou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Cristo nós temos, pela fé nele, a liberdade de nos aproximarmos de Deus com toda confiança. Eu começo, né, esse término, dessa palavra. Em Cristo nós temos, pela fé nele, a liberdade de nos aproximarmos de Deus com toda confiança. Meus irmãos, São Paulo escreve a uma comunidade de Efésios e vai falar a ela hoje, né, de todo o trabalho que ele teve, de toda aquela missão que foi confiada a ele. Ele que era um judeu, que não acreditava em Jesus Cristo, matava os cristãos, matava aqueles que faziam parte da família de Jesus, que anunciavam Jesus. Ele se torna o apóstolo que vai levar Jesus Cristo a um povo que aos olhos humanos do povo de Deus, dos judeus, não poderia acontecer. Isso aí é um mistério de Deus, né, a própria palavra vai falar desse mistério. Que é algo que já estava nos sonhos de Deus, no coração de Deus, de juntar um povo, os judeus e os pagãos. E São Paulo foi esse então que fez isso acontecer. Foi ele que recebeu essa missão. Foi ele que fez tudo isso acontecer através do amor que Deus tem por mim e por você. Mas usa de São Paulo, desse homem, que se deixa conduzir pelo amor de Deus a partir do momento que ele tem esse encontro pessoal com Jesus. E a sua missão é muito árdua. A sua missão, ela requer muita força do Espírito Santo, muita presença do Espírito Santo, muita renúncia da vida de São Paulo. Um homem que, digamos assim, tinha todos os poderes nas suas mãos, tinha o poder de mandar, de desmandar. Um homem poderoso, bem conhecido. Um homem que tinha, né, todo o conhecimento, digamos assim, da palavra de Deus. Ele era um judeu, e ele era um judeu que acreditava em Deus. E ele fazia tudo isso achando que estava fazendo correto. Até o momento então que a mente dele, os olhos dele, e a palavra de Deus vai falar, né, que as escamas dos seus olhos são retiradas, porque ele recebeu o Espírito Santo, ele foi batizado no Espírito Santo. Ele recebeu esse dom de Deus de evangelizar. E São Paulo então começa esse trabalho, meus irmãos, de levar aos pagãos um nome, uma pessoa, o céu, a salvação que é Jesus Cristo. É o que une os judeus dos pagãos, é Jesus Cristo. É esse que faz tudo novo. É esse que vem para fazer uma mudança na humanidade. É esse que vem para trazer o amor de Deus para os homens. Porque Deus nos criou. Meus irmãos, Deus criou todos os seres humanos. Deus criou todos nós. Então, não é fácil, às vezes, nós entendermos tudo isso, esse mistério. Mas são mistérios de Deus. Que não cabe a mim ou a você ficar indagando o porquê, né? Mas sim acreditar. E a fé em Jesus Cristo nos faz isso. Nos faz acreditar que Deus da misericórdia quer que toda a humanidade se renda a Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela vai falar que todo o joelho se dobrará diante de Jesus. Porque Ele foi aquele que veio para salvar. Foi Ele que veio aqui para morrer, para sofrer, para carregar todos os nossos pecados. Para nos libertar da morte. Porque se não fosse por Jesus, meus irmãos, a nossa fé seria em vão. Nós não teríamos fé. Nós não teríamos religião. Nós não teríamos a nossa crença. Nós não teríamos a palavra de Deus. Se não fosse por causa de Jesus, nós já estaríamos mortos na eternidade. Nós não teríamos o céu. Nós não teríamos salvação. Então o que nós temos que entender é que Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a vida. Jesus Cristo é aquele que veio para nos salvar. Jesus Cristo é aquele que veio para unificar todas as nações, todas as gerações. Tudo aquilo que começou desde quando Deus criou o mundo, até o momento onde não terá mais. Onde Jesus virá pela segunda vez. E se nós cremos nisso, o que cabe a nós hoje? Entendemos que nós temos que voltar para este Salvador. Aqui São Paulo está exortando, né? Exortando uma comunidade. E hoje muitos profetas, hoje muitos sacerdotes, hoje muitos bispos, muitos padres, os papas, todos os santos, a igreja católica, ela vai falar para mim, para você sempre. Acredite no Senhor Jesus. Ele pode te salvar. Ele pode te tirar da morte. Então é um convite que o Senhor, mais uma vez, através de muitas pessoas, vem falando para nós. Cabe a nós o que, meus irmãos? Voltar o nosso coração a Deus. Olhar para a nossa vida e ver se nós acreditamos realmente nesse Deus maior. Esse Deus que trouxe a salvação. Esse Deus que morreu por mim e por você. Isso é motivo de alegria para nós. Isso é motivo de glória para nós. Porque Deus mandou Jesus Cristo para abrir as portas do céu para mim e para você. O que cabe a mim e a você, meus irmãos, é nos render a este amor. E como é bom saber que nós temos um Salvador. Como é bom saber que nós temos alguém que olhou para nós e olha para nós, mesmo na nossa miséria. E nos chama e nos espera para o céu. Eu quero convidar você hoje a se dobrar também. Dobrar seu joelho a esse Deus maior que nos ama acima de qualquer coisa. Que eu e você possamos ser tocados e entender este amor grandioso e misericordioso. Que Deus é e sempre será na nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.